Meu nome é Manoel Nascimento Filho, trabalho na prefeitura desde 1975. Minha profissão é funileiro. Hoje estou readaptado como assessorista. Quem não existe mais é estar extinto, né? Bom dia, minha colega. Tudo bem? Como é que você está? Eu era funileiro na época, hoje eu sou readaptado, porque eu peguei ali companhia, desde o trabalho, no caso, e fui readaptado. Foi difícil, como funileiro, passar de funileiro para assessorista. O assessorista tem que ter um diploma, né, que eles dão 40 horas. Então eu fiz essas 40 horas para assessorista. É assim, é manivela. Quer dizer, no caso, para baixo, para o meu lado esquerdo, ele desce. Para o lado direito, ele sobe. Então é complicado, porque tem que ter uma manha para poder parar ele no andar. Porque se você não parar ele certo e não andar, passar do andar, por exemplo, ele para no paredão. Aí é um pânico geral, né? Não tem como... Se uma pessoa não souber como manejar, fica subindo e descendo ali e não para nunca em lugar nenhum. Por exemplo, se ele saia um pouquinho, o cara entrava, ou alguém entrava, na curiosidade, mexia na manivela para subir. Então, parava no paredão e o cara começava a gritar, tocava campainha e a pessoa começava a correr e passou tal cara lá e normal, né? Isso para nós era normal, para a pessoa não. É muito interessante essa parte, porque a gente lida com todo tipo de pessoas. Pessoas estressadas, pessoas alegres. Por exemplo, eu sou uma pessoa alegre, eu tenho que transmitir isso para as pessoas, né? A pessoa entra no elevador, porque o cara que encontrou um aladão, não combina. Pessoas pedem informação, por exemplo, pessoas com deficiência, né? Não conseguem acionar os botões, não sabem, a gente vai lá e ajuda. É bom ter um assessorista para poder orientar esse pessoal. Cadeirantes, por exemplo, a gente ajuda bastante. Ser funcionário público, para mim, foi uma honra muito grande, me ajudou bastante. Como eu tinha uma profissão, quando eu treinei na prefeitura, eu já tinha uma profissão. Já entrei como um profissional e já foi gratificante isso. Mas assim, lidar com esse pessoal, com as pessoas, as pessoas me tratam bem, eu trato bem as pessoas. Ajudou muito na minha vida financeira, né? Agora tá um pouquinho, mas foi bem melhor naquela época. Naquela época era muito 10. E assim, prefeitura para mim foi tudo. Foi o começo, sempre foi minha profissão. O único trabalho que tive foi na prefeitura. Para mim, não tem que falar da prefeitura. Fui homenageado agora pelos meus colegas de trabalho, sendo homenageado. É muita honra para mim, né? É gratificante isso. Então a gente acumula tudo aquilo. Eu me sinto muito feliz. Com certeza. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto